E aí, filhão, como é que foi a aula? Legal. E o braço tá melhor? Bem melhor, pai. Não é que aquele médico chato bota essa gás em cima? Senão eu ia mostrar pro resto da turma. Eles iriam morrer de inveja e ver o tamanho da queimadura. E o que você disse que aconteceu? Que o leite virou, né? Da sua mão. Coisa linda de filho. Tá doendo muito não, tá, filho? O que você tá fazendo aqui, hein? Largou ele no meio do pronto-socorro depois de tudo que você fez e aparece aqui como se nada tivesse acontecido? Eu tava preocupada com ele. É, muito preocupada. Tanto é que deixou ele na mão de uma estranha, né? Você por acaso tá achando que eu sou algum idiota? Você precisa levantar a voz. Não, mas você tá certa, né? Você sempre fez o que você quis. Sempre deixou ele correndo risco. Eu nunca dei parte na delegacia. Você tem toda a razão realmente de me achar um idiota e continuar agindo dessa maneira. Meu Deus, foi um acidente! Eu não quero saber de desculpas farrapadas. Você bebeu, não bebeu? Fala a verdade pra mim. O que você tá esperando pra retomar seu tratamento, hein? Acontecer coisa pior na vida dele? Eu não tive culpa, Edu. Ai. Por que ele me entregou ele pessoalmente, hein? Por que ele entregou ele na mão de uma estranha? Como se meu filho fosse uma encomenda. Para! Para, Edu! Não é nada disso, que horror! Horror é o que você fez. Eu sabia que ia acabar em berro isso. Tô só esperando a desculpinha da próxima vez. Não, eu não fiquei com ele porque é dia santo, porque é feriado. Tô só querendo ver a próxima. Você me trata como se fosse um imprestável. Você que não se dá o respeito. Filho! Filho! Presta atenção, cara. Você tá no meio de uma escola. Filho! E aí? Que susto! Tá vendo? Tá vendo? Que susto! Tá vendo? Tá vendo? Ah, Mariana, que saco! Você tem que me escutar. Você que tem que ouvir você mesma repetindo a mesma ladainha. Não foi culpa minha de queimar o Felipe. Foi culpa de quem? Então, minha? Ah, eu agi errado. Eu sei, eu admito. Eu tava errada quando eu deixei o Felipe voltar pra casa com outra pessoa. E eu tava mais errada ainda quando eu fui descuidada fazendo ele se queimar. Ah, então, por favor, repete mais importante. Eu tava errada porque eu sou responsável pelo Felipe. E eu tenho que reaprender a ser responsável pela minha vida pra continuar sendo responsável pelo meu filho. Ah! Finalmente a gente tá falando a mesma língua. Bom, e agora que você reconheceu que você agiu errado, o que é que você pretende fazer, Mariana? Pelo seu tom, arrumar uma chibata pra dar em mim mesma, né, Edu? Quando a gente era casado, você me acusava o tempo todo de parecer um profeta do Velho Testamento. O que não tira a minha razão. Você tem que voltar pra São Paulo e retomar seu tratamento, Mariana. Mas eu não tô bebendo. Agora, né? Há quanto tempo? Cinco minutos? Você nunca mais vai acreditar em mim? Enquanto você queimar meu filho, não. Nosso filho, Edu. Nosso! Sim, foi você que esqueceu disso. Não foi eu que eu te botei pra fora de casa. Deus, a gente tem sempre que falar do passado. Mas eu tenho culpa que você só tem o seu passado. É, mas é por isso mesmo. Deixa eu ter um presente, um filho. O que é que você quer? Eu quero ver ele sempre. Passar o dia inteiro. Você tá maluca? Você tá maluca? Você quase matou o moleque. Sozinha com o Felipe, você não fica nunca mais, Mariana. Tenho esse direito, Edu. Ah, tem. Eu quero ver o que é que vai me obrigar a você ficar sozinha com o Felipe? Um minuto sequer. Quero ver. A gente tem que esclarecer uma coisa, menina. Entendeu lá com a Doroteia? Dulce, Neia. Ah, perdão. Espero que a vaca não se ofenda. É verdade o que aquele pião me jogou na cara? Pião? Você sabe muito bem, o Nélio. Não, papai, eu não sei. Eu não sei do que se trata, mas qualquer coisa que sai da boca daquele pião é esterco. Ele me disse que não ficou só na tentativa com você, não. E se aconteceu o que ele disse, esse filho que você tá esperando pode ser do Nélio.